A segunda pergunta que eu te faço é sobre a Avenida Virubra. Ela já ficou conhecida até internacionalmente como se fosse de outros times, mas a gente viu até uma foto sua dentro do ônibus, vendo, acho que foi até de um vídeo de alguns meninos, e com um print teu olhando da janela. Qual foi a reação de ver tanta gente tão empolgada, aquela recepção? Cara, é impressionante, é impressionante. Tanto no jogo do Santa Cruz, quanto no primeiro jogo da final, foi algo impressionante. A gente pôde sentir realmente a paixão do torcedor, o quão era importante para eles. A gente sabe da importância, a gente trata com a importância, mas a gente sentir dos torcedores a paixão realmente que eles têm pelo Náutico, pelo futebol, e realmente a vontade que eles tinham de ser campeão, quando ser campeão foi muito, trouxe uma responsabilidade muito grande para a gente, mas trouxe uma motivação ainda maior para entrar no campo e fazer o melhor possível para sair como campeão.